Há uma coisa que se faz necessária antes de iniciar tua embarcação. Manda. Deves nos auxiliar em matar os saqueadores que assolam nossos suprimentos. Mas eu já descolei comida. Eles também roubaram o mais sacro dos artefatos do reino. A coroa de Fargardia. Tá, mas vocês deviam arranjar umas armas de fogo. Jamais. Não denegriríamos nossa honra com tal feitiçaria. Sir, isso é imbecil pra caceta. Eu sou o rei. Por definição, tudo que faço é sábio. No ato da vitória, construirei tua embarcação naval. A batalha! Inácio tá ajudando os cavalheiros, mas tem um problema. Lawrence, o leproso, foi enviado pra buscar uma figura de proa e não voltou. Lawrence, o leproso? Não. Já deu de sanguinhos e xarope de tosse. Eu não vou fazer isso de novo. Não se preocupe, ele não é contagioso. Eu acho que não. Basta ir até o mercadão da praia. Precisamos dessa figura de proa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cara, a lepra já tá se espalhando. Lawrence, tá por aí? Lawrence! 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 Lawrence, tá por aí? Lawrence, tá por aí? O Inácio me chama assim porque eu passei chato pra ir com a irmã dele. Olha, ele te mandou em uma missão bem zoada, hein? Cadê a figura de proa? Levaram ela, cara. Quem levou? Eles estão em todo canto. Esse lugar faz o camboja aparecer uma cidade. Eita, eita, eita pau! Eita, eita! Eita, eita! Eita, eita, eita! Eita, eita! Eita, eita, eita. Eita, 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 eita? Me dá essa cabeça! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?